A quaresma é um período de preparação que antecede a Páscoa na tradição cristã. São 40 dias, início na quarta-feira de cinzas e encerramento no domingo de Ramos, ou seja, uma semana antes do domingo de Páscoa. No entanto, desde o pontificado de Paulo VI, a quaresma tem duração de 44 dias, pois só se encerra na quinta-feira santa. Nas três paróquias de Pato Branco serão diversas celebrações nesta quarta-feira de cinzas. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, a missa será às sete horas da noite. Na Cristo Rei serão três celebrações, duas delas na matriz, às quatro horas da tarde e às sete horas da noite. Uma outra missa de imposição das cinzas na paróquia Cristo Rei será na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Novo Horizonte. Aqui na matriz São Pedro Apóstolo serão ao todo quatro celebrações. Nós teremos a celebração usual das sete da manhã, mas com o horário um pouco mais estendido. A missa é das quinze horas, dezoito e dezenove e trinta. Em todas as celebrações, a imposição das cinzas, uma prática comum desde a igreja primitiva. É um gesto bíblico bastante antigo que nos recorda a finitude humana. Do pó viemos e a ele retornaremos. Então o período da quaresma é esse grande período onde o ser humano é convidado a se preparar para viver o grande tempo pascal, através da revisão dos três relacionamentos básicos do ser humano. Consigo mesmo, através do jejum, retirar todos os excessos que nós temos na vida, a nossa relação com Deus através da oração, estreitando a nossa relação com o Pai e o exercício da caridade que vai estreitar os laços de relação com os nossos irmãos também. No Brasil, desde 1961, a Igreja Católica, através da CNBB, realiza a campanha da fraternidade, sempre refletindo e propondo ações práticas para temas que preocupam a sociedade. Neste ano, o tema escolhido foi Fraternidade e Fome, com o lema tirado da citação bíblica do livro do evangelista Mateus 14, 16, Pai-lhes vós mesmos de comer. Quando a gente fala de caridade, a gente está falando em restituição, não em dar uma ajuda ao outro. Deus é Pai de todos nós e o Pai provê aquilo que todos os filhos necessitam. Tudo aquilo que a terra nos dá, ou mesmo os animais, é o Pai que dá aos seus filhos. Um filho não pode ter direito a mais alimentos ou mais coisas do que os outros filhos. Então, a base é a dimensão da fraternidade, a dimensão familiar. E um irmão cuida do outro.